Em relação ao São Paulo, é curioso, como eu falei, ser o segundo caso em um curto espaço de tempo envolvendo um reconhecimento de erro, sendo que o São Paulo ainda teve um terceiro caso estranho, foi aquele do erro de direito que a gente conversa lá em Fortaleza, São Paulo e Ceará, em que o jogo foi recomeçado com 2x1 com o São Paulo, e o São Paulo não quis entrar no STJD para remarcar o jogo, o que eu achei correto, o Juca achou correto, o Mauro achou correto, você achou correto, mas de qualquer forma é estranho também, aconteceram três coisas bizarras envolvendo o São Paulo nesse recorte de futebol da pandemia, envolvendo a arbitragem. E acho o seguinte, o São Paulo, um, não tem nada a ver com perseguição, complô e tudo mais, dois episódios ocorreram na gestão anterior, esse episódio agora do Paulista ocorreu na gestão atual. O que eu digo é o seguinte, não é questão de, eu não acredito nisso, talvez o Juca acredite, ele está até lá se movimentando, sal grosso, mal olhado, sapo enterrado, não sei o que, não sei o que lá, eu acho o seguinte, o Juca também conhece bem essas histórias, time que está na fila só consegue sair da fila quando está atento a todos os detalhes e não está fragilizado moralmente como está o São Paulo. O São Paulo, se não se atentar aos detalhes, contratar certo, blindar seus jogadores, cuidar de todos os detalhes, inclusive esses que fazem parte do campo, ele não vai sair da fila. Os outros grandes clubes do futebol brasileiro só saíram da fila quando se atentaram também a esses detalhes. Cada temporada, o Corinthians 77, Palmeiras 93, o Botafogo do Maurício só saíram da fila quando tiveram com os olhos assim, bem aberto, vou até tirar os óculos aqui, bem aberto, senão não sai da fila, simplesmente isso. Então, deveriam lá os caras do São Paulo, os cartolas do São Paulo, olha, cara, alguma coisa está acontecendo aqui. E abrir os olhos para as próximas situações. É bizarro o que aconteceu, é bizarro o VAR no Paulistinha, é bizarro o VAR no Brasil, esse combo que é árbitro ruim, VAR deficiente e federação querendo transformar isso na bandeira do campeonato, a gente já viu isso que aconteceu no Brasileirão. Então, a comissão de arbitragem do Gaciba, com o VAR dele, é mais ou menos a mesma comissão de arbitragem da Ana Paula, com os mesmos defeitos, imperfeições e falta de bom senso. O VAR no Brasil e em São Paulo, ele não consegue corrigir os erros, como é que é? Erro grotesco e óbvio, né? Claro e óbvio. Claro e óbvio. Não consegue corrigir erro claro e óbvio. Ele não consegue traçar linha de empreendimento confiável. Ele tem ponto cego, ele é uma merda, basicamente falando. Uau!